Fala galera, tudo bem com vocês? Como fala aqui é o Kai Nassel Pessoal, estamos aqui com esse Samsung aqui de JD Score Vai ser um procedimento bem rápido de remoção de conta Google e sem enrolação Pessoal, peço pra vocês que se deu certo esse método, comente, se inscreva no canal aí, deixa aquele like Porque é muito importante pra outras pessoas pensar que o vídeo não é um vídeo que vai ficar enrolando, né? Toda hora ali só conversando e blá 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 Mas que o comentário lá vai ajudar outras pessoas a ver o comentário e ver que deu certo Então vamos lá, vamos deixar de enrolação Pra isso pessoal, vocês vão precisar entrar aqui no meu blog Vocês vão digitar o nome kainancel.blogspot.com Dessa mesma maneira aí E podem clicar pra entrar Vocês vão ser redirecionados pra essa página aqui, como vocês podem observar Chegou nessa página aqui, vocês vão baixar esse seguinte programa pessoal Muito fácil mesmo Remoção contra Google com um clique Vocês vão apertar nesse link aí Observem que é um link sem propaganda, um link já direto E vocês vão baixar Ó, vamos baixar Vamos baixar Já baixou rapidinho, um programinha bem leve Vamos abrir aqui na pasta Lembrando, se você tiver o antivírus é bom desativar E se você tiver o Windows Defend ativado é bom desativar também Vamos extrair aqui o arquivo Porque se você, galera, tiver o Windows aí Defend vai reconhecer como uma ameaça E o programa não vai funcionar corretamente Então, você desativa só pra poder usar ele O Android novo, o Bluetooth, a infraestriação Vamos clicar aqui nele E o programinha tá aqui pessoal, ó, vamos clicar nele novamente Pronto, feito isso daí Aqui já no celular, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão aqui no modo chamada de emergência Não precisa nem conectar no Wi-Fi, pessoal Não precisa de jeito nenhum Eu vou mostrar pra vocês aqui que realmente o aparelho tá bloqueado Observem aí, né? Foi feito uma tentativa não autorizada Realmente tá bloqueado Não tem a opção próxima de pular Deixa eu voltar aqui E pra isso vocês vão conectar o seu cabo USB aí no seu computador Vamos aqui fazer a conexão notebook, né? Vamos aqui conectar Beleza, conectei ali E agora, observem o seguinte Eu tô vindo aqui nessa opção de porta E observem que não tem nada conectado Certo? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui o cabo E vou encaixar no aparelho No celular Deixa eu encaixar aqui rapidão Pronto Encaixei Automaticamente ele vai referir Vocês estão aqui, pessoal Samsung Mobile USB Modem Pressiona aí E agora você vai vir nesse nome Remove FRP Se por acaso pra você não der certo esse nome aqui, pessoal Provavelmente se ele reinicie seu computador Se não der certo Baixa os drives da Samsung Pra você conseguir fazer esse desbloqueio Tá bom? Vamos aqui no nome Remove FRP E agora Vai acontecer isso daqui, galera Observem o seguinte Vamos aguardar ali Pode ficar aguardando aí Ele vai lá e fala o seguinte Vai para o discador da emergência Digite asterisco jogo da velha Vamos lá Aqui no chamado da emergência A gente clica aqui no telefonezinho E vamos digitar o que ele pediu lá Asterisco jogo da velha Zero Asterisco jogo da velha Digitou isso daí Ele vai nos direcionar pra essa página, galera E aqui você aperta no nome Ok E agora, pessoal É já ele O computador Não mexa Não encosta Deixa dessa maneira aí Observem aí Aqui ele vai dar uma permissão Pra gente autorizar no dispositivo Isso aqui é importante Pode selecionar essa opção E o nome é ok Aguardando aí Aguardando aí um pouquinho Observem aqui Ele vai iniciar aqui em outra parte Já o celular Se a gente fazer nada, pessoal Com apenas um clique aí Praticamente, hein Observem aí Ele vai reiniciar Quando ligar Já tá pronto pra uso aí Desbloqueado Eu vou até deixar aqui Porque o vídeo vai ficar bem curto mesmo Um vídeo sem enrolação E espero que você deixe aquele like Comente e se inscreva no canal, hein Vamos aguardar Observem o nome aqui, né Refute Como vocês podem observar Aqui no caso O procedimento foi completo Vamos aguardar para ele iniciar Pronto Já iniciou Como vocês podem observar Arrastei pra cima aqui Perto aqui, entendido Pode aceitar Concordo E tá aí, pessoal Aparelho desbloqueado Com sucesso Pessoal, geralmente Quando eles desbloqueiam assim Eu recomendo você fazer o seguinte Se você querer fazer Você vem aqui em configurações Você vem na opção aqui Sistema Você vem na opção Restaurar E vem na opção Restaurar padrão de fala Porque aí você zera tudo de novo Tá bom? E ele não vai pedir conta De jeito nenhum também Mas aí tá desbloqueado Valeu, pessoal Quem fala que é o Cair na Céu